Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Cenerini, sou advogada e sou mentora formada pela Global Mentoring Group. Bom, eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui a minha experiência com a Global. Eu sou advogada há 20 anos e desde final de 2018, começo de 2019, surgiu no meu coração a vontade de trabalhar com mentoria para advogadas iniciantes. Eu tinha experiência da advocacia de 20 anos, mas eu não tinha um método, uma técnica para trabalhar com mentoria. E aí eu fiquei estudando, buscando, mas não tinha encontrado nada ainda. No final de 2019, eu estava no aeroporto de Campinas e encontrei com o Marçal Siqueira. O Marçal já sabia do trabalho dele pelas redes sociais, sabia que ele trabalhava como mentor. E eu abordei ele, perguntei como funcionava esse trabalho de mentoria e ele me falou da Global. Bom, eu cheguei em Maringá e imediatamente fui pesquisar na internet, encontrei alguns vídeos do Claudio no YouTube. E eu assisti esses vídeos de imediato, gostei muito da abordagem do Claudio, da técnica que ele ensinava no YouTube, do conteúdo que ele entregava e eu resolvi fazer o primeiro curso da Global, que é o Mentor Extraordinário. No início de janeiro de 2020, eu fiz o curso do Mentor Extraordinário e entrei no desafio de 30 dias para montar o grupo de mentoria. E eu, como já tinha aquela vontade de trabalhar com mentoria para advogadas, montei o grupo de mentoria para advogadas iniciantes. Eu consegui desenhar todo o escopo do projeto de mentoria. Em fevereiro de 2020, eu fiz o lançamento presencial desse projeto de mentoria para advogadas iniciantes e nós conseguimos fechar uma turma de 16 pessoas, 16 advogadas que acreditaram nesse projeto de mentoria e formaram a minha primeira turma de mentoria. Nós acreditamos tanto no método da Global, que eu e minha sócia resolvemos aí fazer um outro treinamento com a Global, que é a Tripla Certificação Internacional em Mentoring. E essa certificação foi agora em maio, aconteceu em maio. Nós já tínhamos caminhado com a nossa primeira turma de mentoria e em maio a gente teve acesso a novas ferramentas, como o Blueprint, a Neurociência aplicada ao Mentoring, o Marketing para Divulgação e o D66. Essas ferramentas que nós aprendemos na Tripla Certificação, somada à experiência de todos os mentores que estiveram conosco, nos ajudou a refinar ainda mais o nosso projeto, que está caminhando aí para a segunda turma de mentoria. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a Global trouxe para mim um método para colocar o meu sonho em prática e tornar ele realidade. Então, eu sou muito grata a todos os mentores da Global, em especial ao Marçal, que me falou da Global, e ao Cláudio, que é o criador aí, o CEO da Global. Muito obrigada, Cláudio, minha gratidão eterna por estar possibilitando que esse projeto que eu sonhava tanto se tornasse realidade através do método da Global. Um grande abraço a todos, mais uma vez gratidão.